Livro de Gênesis Capítulo 19 A Destruição de Sodoma e Gomorra De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e, por isso, foi para as montanhas junto com as duas filhas. Ali, os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse a a mais nova, o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em nossa parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então, nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã, eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim, nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Amém.